Estamos no Round 1, onde o nosso colega André irá demonstrar todas as suas habilidades. E a bola veio, ele não jogou. Vamos lá, hein? Vamos lá, demonstra toda a sua capacidade. Olha a pose dele! Uhul! Olha! Pelo menos você bate na bola, né? Vamos sair rodando igual um peão. Olha! Perfeito! A pose de campeão! Levanta até a perninha! Que chique! Vamos lá! Aham! A bolinha nem saiu daqui! Olha ali a mocinha de capacete vermelho que passou na frente da bola! E aí, campeão! E aí, campeão! E aí! E aí, campeão! E aí, campeão!